Os dias passam e a noite acaba em um piscar E o elógio para trás não quer olhar E muito menos ele pensa em parar Muitas vezes queremos que ele corra rápido Para chegar no momento exato Isso quando não queremos que ele corra devagar Para o momento preservar Ele não volta mais Ele não olha para trás Siga em frente E não olhe para trás Se os dias passam e a noite acaba em um piscar E o relógio continua a não parar Será que vale a pena sim eu continuar De tudo reclamar Que o relógio continue com seu tempo E que o tempo continue com os momentos Que os momentos continuem na história Ah, como agora contamos histórias Que é do passado, mas que outra hora era presente Como agora que é presente, mas do futuro será passado Assim sucessivamente Ele não volta mais Ele não olha para trás Siga em frente E não olha para trás Ele não volta mais Segue como um rio Sempre em frente Ao final da nascente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh.